Eu sou Vera Lúcia Cavalcante da Fundação Getúlio Vargas e o FGV Corporativo vem como patrocinador também desse evento e nos deu a oportunidade então de conduzir esse evento ao longo desses três dias. A importância desse evento é total e traz para os altos executivos uma oportunidade de discussão, de reflexão e não é comum esse tipo de evento. Nós temos muitos eventos, congressos, fóruns de debate para a área de RH, no entanto com um público mais variado, em geral trazendo pessoas de todos os níveis, de todos os estágios hierárquicos dentro da cadeia de uma organização. Esse evento não, ele se voltou aos altos executivos dando a oportunidade de trazer as ansiedades, as expectativas, as suas certezas, as suas dúvidas. Então foi um momento de muita reflexão. Eu acho que todos saem ganhando, eu acho que saem com o sentimento de que valeu e a disponibilidade de cada um de tempo, também de trazer as suas opiniões, a troca das melhores práticas foi uma grande oportunidade para todos nós. Então eu acho que valeu.